Olá pessoal, beleza com vocês? Hoje eu vim conferir aqui as iscas que eu instalei aqui embaixo dessa árvore e eu vou estar mostrando aqui o resultado para vocês Então galera, para quem acompanhou o vídeo anterior eu instalei uma isca aqui para capturar bem as plantadas Como vocês podem ver, capturou, já temos o resultado, aqui está um monte de terra que eu retirei do buraco Estou mostrando aqui para vocês, vejam só as abelhas Então realmente capturou o enxame, eu vou estar mostrando aqui para vocês Como vocês podem ver, as abelhas estão chegando, eu vou levantar a pedra aqui e vou mostrar como é que está Os favos, e as abelhas, então galera, eu já coloquei um pouco de fumaça aqui para poder estar mostrando aqui para vocês Escontem só o barulho, e as abelhas, agora eu vou estar levantando a pedra, para a gente ver como é que está E em breve eu vou estar passando esse enxame para uma colmeia Então galera, vejam só como é que está aí o enxame Tem bastante abelha, e é isso aí galera, vocês viram que funciona, é buraco no chão para atrair enxame Pode fazer da forma que eu fiz, eu vou estar deixando o link do outro vídeo na descrição Você assiste lá, e entenda como foi que eu fiz, para poder estar capturando um enxame no buraco Vou estar fechando novamente aqui, vou deixar ele se desenvolver mais um pouco, para poder estar passando para uma colmeia Então é isso aí galera, na sequência eu vou estar mostrando a caixa também, que eu utilizei como isca E vamos ver aí o resultado, e aí galera, como a gente viu aí na isca anterior, que capturou o enxame, agora vou estar mostrando a segunda isca, vou mostrar aqui para vocês que capturou também, vejam as abelhas Agora eu vou estar abrindo aqui, para a gente ver como é que está essa abelha Agora eu vou estar abrindo aqui a colmeia, para a gente ver como é que está a captura né, já vou logo tirar essa tampa aqui Ela está na parte de baixo Como podemos ver, já temos a abelha por aqui Eu ainda não abri, é a primeira vez que eu vou estar abrindo ela, está colada Ela se propolisam Tudo que é solta, ela se propolisam Agora eu vou estar abrindo aqui, para a gente ver Vejam só galera, como é que está Temos um pouco de mel Como vocês viram aí, funciona perfeitamente a isca São poucas as abelhas, não é um chão tão populoso Mas, está capturado né, eu vou virar ele aqui E, para a gente ver melhor Já virei aqui galera, olha só que lindo Temos Seis capos de mel Seis capos de mel, tem uma lá atrás E é isso aí, o enxame está capturado Como vocês viram O modo que eu fiz para capturar Vou estar deixando o vídeo É, em algum local aí da tela Para você assistir como foi que eu fiz E também vou deixar linkado É, na descrição do vídeo Para que você possa ver como eu fiz Para poder estar capturando Esses dois enxames né Um na caixinha de madeira E outro no buraco no chão né Eu vou estar fechando aqui Para não atrapalhar o enxame E eu volto finalizando o vídeo Então galera, já fechei aqui a caixinha Ficou um pouco de abelha aqui para fora Mas, depois elas entram Vejam só Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha Para fortalecer o canal E compartilha aí com seus amigos Se inscreva no canal também E tamo junto Em breve vou estar passando Essa abelha para uma caixa padrão E se der certo Eu vou estar filmando E mostrando para vocês Então galera Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo